Música 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 O que você disse, Jessel? Conta-me tudo. O que você disse? Estamos ativos, estamos ativos. Tu sabes, voto para o trabalho. Na volta. Ninguém subiu. Você sabe que a gente, a gente activa por aí. Activa a gente, tu sabes. Esse tema se está metendo fuertemente. Ninguém subiu. Sim, sim. Agora mesmo, graças a Deus, tenho vários temas sonando muito bem na Cali. Tengo esse mesmo no final de fundo, se chama La Basura, que junto a Daniel Luciano, um conveniante de Telemicro. Tengo o tema com J.C. também. Se chama Que Pena Conel. Ele está jogando muito bem também na Freire. E tenho de promoção agora mesmo atualmente. O tema nalhe subiu, que está, graças a Deus, metido, metido, metido de mala maneira na Cali. Graças ao irmão Carlos R.D., que é o que rompe na Cali com esse tema. De onde vem o Jessel? O Jessel. Bom, meu nome é Jessel. Esse foi um... 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 E aí vem o Jesse Correndo o saco de luz, mas graças a Deus me amou muito E se avançou muito E a coisa foi muito bem, graças a Deus Que te inspira a ti a... a o que se chama a música? Que tempo, desde quanto faz que tu te inspirou a o que se chama a música? Bom, a música normalmente é o que nasce para artistas, atrae desde que nasce Mas eu tenho aproximadamente de 6 a 7 anos trabalhando suelto Trabajando duro? Claro E por que te inspira o que se chama a música urbana? Bom, eu simplesmente me gostava e entendia que encaixava aí Porque eu quando eu comecei a música, comecei como merenguero Merenguero? Eu tinha um grupo de mambo duro Ah que era o mambo? Sim, eu tinha a minha banda e tudo Mas então o mambo como que meio caiu porque por falta de oportunidades Porque tem um problema os mamberos, os merengueros Que não lhe dão oportunidade aos novos talentos E por isso, isso caiu Eu já contei que a música urbana vai durar 2 mil anos mais Porque sempre há oportunidades para a gente Tu eras novo, ninguém te discrimina a tua dirigencia Mas o merenguero você ainda está sonando bem E não lhe dão oportunidade E não lhe dão oportunidade E não lhe dão oportunidade Não lhe deixam aí e ninguém te deriva aí É um problema Por isso o merenguero se desvaneceu Porque é que, por exemplo, quando tu está fazendo algo E não lhe dá continuidade a que gente nova entre E não lhe dão oportunidade a gente nova Por exemplo, tu está aqui, agora Ahorita tu pode estar em Mortal, em Capul, em Quinto Porque já há uma oportunidade para ti Mas se ninguém teve uma oportunidade E o que está na sua submissora Ninguém tem um break Não há forma de avançar Sempre vai ser o mesmo Mas claro, é correto, é correto E por isso tu começaste o mambo E então, ao transcurso do tempo Te fuiste campeão de o que se chama Cambia de gênero normal E isso... Isso acontece quando tu é artista E te gostava da música de verdade E que tu vives isso Tu tem que ir em qualquer gênero que entre E se há que cantar salto, eu cantar salto Porque eu entonho, eu entonho, eu entonho, eu sou um tipo que canto É uma gênera Claro, entona, tu improvisas De improvisadera, não, porque... Isso nunca me gostava Porque eu sinto que é como que ele te improvisa A ser ridículo E essa gente também como que não me gusta É assim, como sabe então se é ridículo? Não, porque... Por exemplo, se o cogen a cerca Mas sempre, maiormente, em isso O que se faz é que se ofende Se cogen a gente enemiga R8 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 Nada disso não me gusta Isso é ridículo Para mim... Não posso dizer que é um ridículo Porque... Exato Porque, por exemplo, a gente A gente lo vê, a gente E eu não vejo que avance Por isso, porque... A gente lo cogen como a cerca Para mim, a música é como profissão Que eu já tenho Casi, maiormente, o freestyle É improvisado Exacto Por isso, é cerca Aí... Estão contratados Muitas filas Para que improvise Do... De 100 que estão improvisando Pode ser que um dia contratem Do... Um dia Para que... Para que hablen E digam... Mas isso não é algo Díquido Fundamental Porque vamos fazer um tema De freestyle E vamos promocional Como você vai fazer, Carlos? Dime Como você vai fazer, Carlos? Algunos dos freestalleros Que... Sim... Se metiu Mas não com um freestyle Com um The Rock Se metiu? Claro Diddy Rock Diddy Rock Que se chama? Sim... Diddy Rock Mas eu nunca o vi na rua Que se chama? Sim... Estava em Miami Estava em Sorrindo Los barraín Que se chama de trabalho Cada que... Cada que esteja suelta E se le chegou Muchisimas bendiciones para ele Ok, ok De eso se trata Porque a música Esta é de oportunidades A ti le das oportunidades Por exemplo Que tu faça qualquer coisa Dentro de lo que tu hace Que te guste Esa é uma bendición hermano E isso Hay que agradecer E a todo el que Lo logue e te lleve Eu le do meu apoio E sua bendición Mas, como eu te disse, não é que isso é o freestyle, não é algo como para você trabalhar como um projeto. Ok. Você é artista, compositor? Eu sou artista, compositor. Artista? Sim. Eu tenho como 50 temas que eu escrevi. Eu tenho alguns artistas também, que eu não vou mencionar o nome por parecer banho. Sim, você sempre diz parecer banho? Sim, sim, sim. Não, 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 porque não. Não, 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 porque não. Os temas são deles. Total. No final, por exemplo, na música urbana, tu perguntas a uma gente, e isso não se faz como digam os merengues, na sala. Eu vou ver os alitos, mas tu se lo damos de mano. É como mais... É como mais... É como mais... É como mais carinho entre o mundo mesmo. Claro, claro, assim é. Assim é como tu dices. A música urbana é mais... Mais amistosa. Claro. Claro. Eu acho que tu tens vários temas. Tu recordas o primeiro tema que tu... O primeiro tema que eu dices se chama... O cepillo. O cepillo. O cepillo. Porque vamos acelerar. Dime cima con un cobert, o te meto a capela. Para tratar como de tipo decir papi no le variar, eso no te cambio como quiera mas. Llegamos a pista e empieza la carrera. Eu lembro da primeira e aí já saiu calibrando uma coisa Por isso era um mambo ou um... Isso era como um mambo, sim Eu acho que tem várias colaborações Sim, sim, tenho um tema com o MEGA Se chama que se põe em torna, tem seu vídeo também O pode nos dar em YouTube Tenho uma colaboração com o J.S.A.R.A.N.E.L.A. Muito bom, muito bom Sim, sim E o MEGA, muito bom, o MEGA também Sim, eu sou o Pai e o MEGA também E para ir de outros acessos atualmente também A parte de ser artista Ok Então eu o que eu faço é 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 a minha música normal Eu sou um joçador, eu sou um joçador Claro, eu não faço para nada, eu trabalho Eu sou um joçador Eu tenho um tema com o Daniel Luciano Esse que está de fundo O que eu tenho que colocar o tema com o emocional de fundo Que se chama Nadea Sublimpia Sim, isso é o que eu ponia agora E é a volta real, real, real E agora mesmo Que isso é o que está a graça de Deus matando na calle No de fundo em breve Para que a gente o escuche O que é o tema completamente Para não estar lando a rica Para que a gente possa disfrutar do tema Que está super cheve Está rompendo O tema está vindo Estamos lando, graças a Deus En el 80% de la discoteca de Santo Domingo E de Los Campos Ya tu sabes O tema está muy bien Porque graças a Deus nos medios de Telemitro Mandaram um super apoio Casi todos os programas de Telemitro Claro que sí Claro, eu he ido muitas vezes a la ruta Eso é muito importante também Porque aí tu te dá conta Se realmente tu projeto está caminando Tudo no em todas as províncias No clavar, claro No clavar, claro Ese é o tema que está salando Ese é o tema que você tem Que você tem a casar a Nego Poda ser a Nego Muito dura esse tema Não é, muito boa a Satis É muito boa a Sua plataforma Sim Eu estou necessitando e me molestando, porque, no final de contas, nós precisamos de tudo. Ayer houve um incidente que aconteceu com um colega, um colega seu, em Doxicron, Estados Unidos, onde também teve que levar a seu irmão, Dani Contarrojo. Agora eu vou dizer algo, porque tudo é possível. Mas eu não entendo por que isso foi muito bem planeado. Porque há 50 mil tipos de câmaras com diferentes ângulos no mesmo momento, e os ladrões não o atrapam. Para mim, que isso foi planeado, porque tu sabes que é uma coisa, ou que aqui se truquea muito, vai estar sombrando nas redes. Então, se foi algo real, é muito lamentável. Para mim foi algo real. No momento, no princípio, quando eu vi a notícia, eu disse o mesmo, pensei no momento isso. Mas depois me dei conta que não, por que? Porque primeiro, se vê quando eles vão ao carro, onde eles vão, e se vão montar as jipetas. Depois eles chegam a um tipo, vão como correndo, vão para cima deles, e aí arranam como todo. Se vê como o corredor, e depois ele caiu a trem, a guagua. Se tivesse sido montado algo, ele entra en casa, com ele traia um muro. Se tivesse traído um muro, ele traia um muro e eu traia um muro e eu traia um muro. E eu levantei o traia, o que eu traia um muro e eu traia um muro e eu saio atrás. O que eu não sei que agora, eu não a garra. Não, eu não a garra, tu disse? Não, eu não a garra. Mas tu sabes que os ângulos da a câmara e as... Eu lembro que a tua poderla, eu te sabia. A placa, a placa, a placa se viu, é um novo vídeo. Eu veí de Estados Unidos e eu te posso dizer algo. Se a polícia se deu conta disso Esos tigres têm que estar presos Porque não vai vir uma coisa como aqui Que tu te metes ali com uma vatura Allá a câmara por toda a banda Mas a polícia chegou Incluso chegou Al área onde eles chocaram Para mim isso está como Complicado Isso está como entre verdade e mentira Como que há algo escondido Porque se lhe dá uma boa promoção Mas o que você chama O que você está buscando nosso livro O que acontece é que o Punto Rojo Mas ele precisa ver o que o group Que diz que ele leva agora E ele precisa ver na rede Mas você sabe que ele não está dizendo Mas isso é a pessoa que disse Mas ele já estou dizendo Mas ele não está dizendo Esa não é a coisa do vírus Mas você sabe que as pessoas O que o pôr à peça Se são problemas de eles Eu estou dizendo o normal Como uma declaração personal que eu posso dizer, meu ponto de vista é este se você tem outro ponto de vista como o meu há muitos pontos de vista porque há como 10 câmeras diferentes em mesmo lugar que o ponto de vista de frente ao lado diferente ángulo diferente ángulo diferente ángulo que todo mundo todo mundo viu tudo e ninguém fez nada e aí se le foi eu entendo então, o ponto de vista meu está mais? não é porque cada um tem cada um tem cada um tem sua forma de pensar na minha mente foi algo real ok, sim foi real se essa é sua forma, não entende? desde que tu viste de ele eu te respeito a tua opinião porque cada um tem uma opinião, é sua opinião é sua opinião, é minha opinião, é muita opinião de outra forma e nada, mas seguimos com o yesel claro, que era a volta seguimos com o yesel, que era a volta é o que estamos aqui agora mesmo o yesel agora mesmo com um tema de promoção quando você estiver em trabalho e altamente, tu cuento para os tuyos esforzando por os braços as coisas muitas vezes são melhor por a razão de que tu não tens esse dolor de cabeça de que tu não tens esse dolor de cabeça de que te van a banir, te van a tirar e se vai acabar tudo quando você não estiver trabalhando tu sabes que as coisas vão pendurar porque tu vai estar tranquilo, com a mente fria e vai trabalhar normal mas quando você faz algo mal feito que seja algo indebido ou algo ilegal tu não entende? já tu sabes que fácilmente qualquer tipo te fui, te tem que estar moca tu crees que hay artistas que han hecho algo e ganas de indebido para meterse? pode ser que sim porque, na verdade na verdade ninguém é super limpo e a maioria das artistas que não gostam muito o trabalho eles gostam da coisa fácil que vieram ah sim, eu sou artista e você fica há artistas que se han convertido que andam há 20 anos esperando que os filmem e não fazem nenhuma diligencia e têm muitos talentos não saem fazer uma só diligencia para eles podem ter mil pesos e não comprar um CD podem ter mil pesos e não vão e... que seja cogem um motor para fazer uma diligencia eu sou artista 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 e eles se encierram em isso então muitos eles chegam a sua sorte que sim que aparece uma gente que a outros não chega e então passa sua vida em nada, meu irmão não, isso é real que abro as coisas como o sol vamos a escutar o tema o tema de formação vamos a dar o tema se chama nadie sube o limpio o podem buscar em youtube tem um vídeo duríssimo vamos a escutar o exemplo do tema do tema dos んです é Pra ganhar aonde estou, eu morri o pila de lucha Pra ti eu era invisible e agora eu não vou escutar Só diz a ver a barrera que crucé E graças a ele foi que eu coroné Que a gente se viu, eu desce que nos pide Todos nós não temos sacrifício Nao, nao, dale sube limpio Nao, nao, dale sube limpio Nao, nao, dale sube limpio Pra eu conseguir os meus, tu vai querer afinar o rinco Nao, nao, dale sube limpio Nao, nao, dale sube limpio Nao, nao, dale sube limpio Pra eu conseguir os meus, tu vai querer afinar o rinco Pa, 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 pa E se a lutar por o teu tempo e sem futuro Na, na, nadie suba limpio Com a rina que tenho do seu próprio destino Na, na, nadie suba limpio Toda rina que todos os anotem viram em caminho Na, na, nadie suba limpio Para quem quiser urra . 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 Eu tenho que dar seu tempo a este tema Você sabe que é uma promissão, não se trata de querer um dia para outro Qual tem mais colaboradores? Atualmente não temos novas colaboradores Temos quatro temas que estão pendentes para fazer as colaboradores Mas não tenho colaboradores agora mesmo listas, preparadas para tirar Não tenho dois temas novos que estão já Que nada mais é fazer seus vídeos e tirar Mas já sempre vem aí Já sempre vem aí Porque temos que terminar de romper e terminar de pegar este E, graças a Deus, entrou no gosto da gente Já tu me entende? Claro, porque tem algo que tem Claro, claro Corro foco, ninguém é super limpo Claro Ninguém é super limpo Ninguém é super limpo Ninguém é super limpo para conseguir o meu YouTube que te apilhe brinco Ninguém é uma volta? Não, 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 não A verdade é o tema assim A verdade é que sim, irmão A verdade é que sim Ninguém é super limpo Ninguém é super limpo agora em todos os dias Como é isso? Temos uma atividade hoje mesmo Em... Em... Como me ensinam? Me vamos ensinar tranquilas e eu te... Isso é na Catedral Vieja de Sabana Perdida Isso é na Catedral Vieja de Sabana Perdida Isso é na União Night Club Sábado 8 de setembro Isso é hoje mesmo En Sabana Perdida, na Catedral Vieja Onde vai estar Tica? Na União Escolva Aí estaremos hoje E assim sempre... Hacemos um par de maionetas O Jesse Pica? Não! O Pica! Não! É uma beleza O Pica Dica O Jesse Não! Nós somos um realista Porque eu tenho um repertório de temas que sonaram bem Já! Claro! Ah! Tu crees como que está aí mirando E aqui não está Tica vai pensar na 12 e 10 Estão o número de contrataciones E aí? O número de contrataciones O número de redes sociais Para que a gente se vaya familiarizando Tu sabes? Números para contrataciones Para contrataciones Para contrataciones Para contrataciones Para contrataciones Para contrataciones 829 775-5152 Para contrataciones 829 775-5152 E... No pode seguir Aqui no Instagram Arrobaelyeser.sd 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 En Facebook El Yeser Urbano Estas são todas as redes E agora está contratando O senhor Arrobaelyeser.sd 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 El Yeser Urbano Estas são todas as redes sociais E aí? 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 o que é o homem que tem a nos dizer alguma coisa em algum momento se te chamava porque se chama como se te chamava porque se chamava algo que havia por aí que se chamava um movimento não me chamava porque talvez eu não seja desse coro porque a coisa lamentável é que se faz por coro é claro eu não sei desse coro não é que tampouco me engano tu me entiendes porque se me toman en cuenta eu vou porque é ser artista e pertencemos ao movimento pero talvez por qualquer razão que me entienda não me toman en cuenta e não acho que seja por coisa assim que não somos do seu corpo porque eu sou um artista também porque sei que tem mais número que qualquer de quem está em mente todas as coisas então eu não sei desse coro é o caso eu tô pensando o tipo parece como se chama ruga e a torre tudo que é ése aoura cora por este O que estão pagando? Para mim está bem. Vamos colocar o tema novamente. Que quase, quase estamos... Terminando a voz. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Superlimpio para que eu logra lo meu. Tuvo aquelas filas brincando. Rompe Calvo. O que que você... бывает zero pa' que meu! агuãubro Ce me olhou falar. Esse tema nos produjo gram boy, de cada empresa. Tenemos vários temas, o que estamos trabalhando no momento. Ele é um productor atualmente. Também D.V sì, que é o encargado de テ況 de uploaded videos. o BK, o BK, o BASRIATO são muito bons, não é? e seu trabalho você pode buscar o vídeo no youtube e se inscrever no canal e aí você pode ver aproximadamente uns 50 vídeos duros que tem agora não, não, eu vi muitos é muito? sim, não, não eu vi eu estou vendo toda a sua música e a... toda a gente o BK na, na, na e sua letra não, na e sua letra tá Música e eu te veo feo fala de limpeta, de limpo, de quarto de casa aqui vos te llevo os homens que tem seu quarto sabem que é ok e se colocam em Modo Baseiro não há não não há um debate não há não há um debate não há um debate não há um debate não há um debate A CIDADE NO BRASIL 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 A TIDADE NO BRASIL FB A STAT A NOS A ERENTI 0 A Y E não vamos com que ninguém se elimine Isso eu te vou dizer Número para contataciones 829-775-5152 Pode seguirme no Instagram Arroba elyeser.sd Com Y e Z Arroba elyeser.sd Suscríbete a meu canal de Youtube Elyeser HD Essa é a volta e por aí falamos, gente Obrigado por o apoio O que você sabe, gente? Nos despedimos Como diz elyeser Nadie se elimine Nadie se elimine O que você sabe, gente?